Agora a gente muda de assunto o Jornal Cultura para falar sobre esporte e agora a gente vai conhecer a história de uma Karateka paraense, vencedora que é a Isadora, não é isso Paula? É isso mesmo e olha, ela tem um talento imenso, já trouxe aqui para o Pará duas medalhas douradas, dá uma olhada. Karateka, multicampeã e diante de sua primeira entrevista a uma equipe de televisão. Tá nervosa para a primeira entrevista? Tô rindo muito. Por que? É a primeira vez, a primeira vez sempre a gente fica ansioso, nervoso. Ansiedade na entrevista e uma tranquilidade internacional. Na Argentina, no início do mês de outubro, onde conquistou duas medalhas de ouro na disputa de mais uma competição fora do Brasil. Foi um nível alto, todos sabemos disso, quando é um campeonato muito importante, tem um peso maior. Em 2019, ela foi vice-campeã mundial e por conta da Covid a gente ficou parado dois anos e retomamos o treinamento no início do ano. E a Isadora vem conquistando os títulos, né? Tanto no Campeonato Paraense, brasileiro e depois o Pan-Americano e agora no dia 8 e 9 na Argentina do Mundial. Prestes a completar 18 anos de vida, a Isadora começou há 10 anos no Karatê. De lá pra cá, conquistou aproximadamente 50 medalhas. E principalmente, depois dos dois ouros trazidos da Argentina, o intuito é seguir uma carreira de ainda mais conquistas em cima dos tatames. A Isadora tem um diferencial, porque a gente pega um atleta pra treinar e a gente quer mostrar uma habilidade e às vezes a gente não consegue porque ele não dá conta da rotina, né? Cansa rápido. A Isadora não tem esse problema. A gente faz o treinamento com ela duas, três, quatro, cinco vezes e ela tá ali pronta pra responder o treinamento. E isso facilita, faz com que ela aprimore cada vez mais sua técnica. Ganhar é bom, mas sempre tá melhorando a sua técnica, todos os dias. Carreira no Karatê projetada e estrategicamente interrompida por um sonho, digamos, absolutamente saudável, ser médica. A área da saúde eu gosto muito, eu acho uma área tão importante pra nossa vida e eu pretendo seguir essa área. Vou dar uma pausa ano que vem, porque eu quero me dedicar aos meus estudos, que é o último ano do ensino médio, mas quando eu voltar, vou voltar com tudo de novo. Então, vamos lá.